Uau 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 eu quero o senhor uau Vem! Gente, tá ontem muito dourado Tem muita gente aí, ó, falando que eu não tenho peixe, que eu não tenho peixe Mas não me atingi não, pô, eu vou botar silicone, hein Um monte de coisa lá, isso é fraco Manda mais E outra coisa, pô, é a beleza, ela é interior, ela é por dentro Ela é inferior, não? Ela é inferior E outra coisa, meu peito, ele é por dentro O que ele faz o trabalho dele, que é bombear o sangue E bater o coração dela E outra também, o que vale, né, você ter beleza, né, você ter inteligência Hoje em dia, o que vale a sua inteligência, vê eu Tô no segundo ano, com 18 anos, pô Eu aproveito 3 anos, mas tô de pé Porque você é o quê? Inteligente e falo direito as coisas E outra assim, coisa Que muita gente quer dizer que eu sou feia, que eu sou isso, que eu sou aquilo Mas pessoalmente é outra coisa Que pessoalmente todo mundo rir, né, parece uma Barbie Desenha da irmã, feita a irmã todinha Eu digo, Bruna Marquezine Anitta, Rihanna, Beyoncé Eu digo, e é, eu vou ver Eu digo, beleza, eu acredito Vê só Muita gente não tem a capacidade de botar o rosto assim no sol E dizer que é bonita Ah não, assim não, aqui a gente já tira Mas vê eu no sol como eu sou bonita Cadê? Bota o sol, olha eu no sol Vê mesmo, o rosto chega, clareia E assim, eu tô aqui mesmo pra dizer a vocês Que não é pra ter vergonha, eu tô falando sério Todo mundo ri Até eu tô caindo no rio, mas eu tô falando sério Que não é pra ter vergonha não Mas não sei vocês não Cada um é vocês Eu tô aqui sem maquiagem com olheira A bola do meu chega a estar amarela Que eu não sei o que é isso Mas cada um Não posso não, porque a pessoa que tá doente Agora que eu vou postar E outra também Esse negócio tá botando efeito pra esconder nariz E teste, eu não vou botar mais não Tá bom Cansei, menina Me tá rindo de quê? Bota mais não, também não Pode rir à vontade Passar mal de rir Tudinho, tô falando de tu, viu? Ô Miriam, para Isso não me atinge nada Tá rindo aqui, mas eu tô achando graças de nada Porque assim, do que ela tá rindo Eu não vou chorar, né? Porque quem rir hoje Quem hoje rir amanhã chora Não, quem chora hoje amanhã rir